Nesse vídeo da série A Natureza e Suas Histórias nós vamos contemplar uma das flores mais perfumosas que eu conheço dessa árvore linda aqui, chamada Manacá de Cheiro A origem é brasileira, da Mata Atlântica e pode chegar até uns 3 metros de altura e também é conhecido por Manacá de Jardim, Jireta Taka e olha só, Romeu e Julieta, não é lindo? E o primeiro vídeo dessa série que eu postei aqui no canal é sobre o primo do Manacá de Cheiro, o Manacá da Serra eu vou deixar um card aqui em cima se você ainda não viu ou quer rever O Manacá da Serra tem flores maiores e desabrocham com a cor branca e depois vão ficando rosa claro, depois um rosa mais intenso Já as flores desse Manacá aqui, do Manacá de Cheiro, é ao contrário iniciam com um tom de azul arrocheado e com o passar do tempo vão clareando passando pelo lilás e depois branca Outra diferença é o perfume do Manacá de Cheiro como o próprio nome diz, né? Ele é muito, mas muito perfumado Ele tem um aroma doce que se espalha quando o vento sopra Ai, uma delícia! E não é à toa que ele está entre as espécies florais brasileiras que tem uma fragrância das mais marcantes Outra curiosidade desse Manacá é que no início do século XX era presença quase obrigatória em qualquer jardim ou quintal que fosse amplo independentemente deles estarem no mar urbano ou no campo Será que é a sua avó tinha um Manacá na casa dela? Você lembra? Ou tem que dar uma pesquisada aí na família? Depois me conta aqui nos comentários Uma das principais singularidades dessa espécie é o fato dela ser o lar da borboleta do Manacá Mas quando se diz que ela é o lar dessas borboletas não é nem um exagero não Porque as folhas do Manacá são os únicos alimentos dessa espécie Além do fato de que ela só deposita os seus ovos nela Interessante, né? E você aí que tem Manacá, tem paciência com as lagartas Porque elas vão se alimentar das folhas, mas não fazem mal nenhuma planta E logo, logo, o Manacá recupera as folhas que serviram de alimento E eu queria terminar com uma frase do livro do Pequeno Príncipe, do Esuperi É o momento em que a Flor está conversando com o Pequeno Príncipe E ela diz assim É preciso que eu suporte duas ou três larvas Se quiser conhecer as borboletas Fica essa dica aí também para as nossas vidas Luz e paz sempre E aí 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 E aí